Alegria chegar até você pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom que estamos reunidos para rezarmos o ofício da Imaculada Conceição. E é com muita alegria que recebo a Andresa da Comunidade Canção Nova. Que alegria, Andresa, ter você aqui. Obrigada, Marília. E hoje um ofício especial de agradecimento, né? Por aquilo que a gente estava conversando antes da gravação. Ah, é verdade. Vamos celebrar e agradecer a Nossa Senhora, né? Vamos, vamos sim. Posso contar para quem está em casa? Pode, claro. Eu estava contando para a Marília que da última vez que nós gravamos o ofício da Imaculada, antes da gravação a gente conversava e eu dizia para ela o desejo de engravidar. Porque a gente já estava tentando, né? Eu e meu esposo engravidar já há alguns anos. E gravamos aquele ofício e eu já estava grávida e não sabia. Graças a Deus. Então, estamos aqui hoje louvando a Deus, né, Marília? Bendito seja Deus. E como é o nome da sua neném? Ana Gabriela. Ana Gabriela. Bendito seja Deus. Então, vamos rezar por todas as mamães. Vamos rezar nesse ofício por todas as mulheres que desejam engravidar. Exatamente. Como você fez aquele pedido e o Senhor atendeu através da intercessão de Nossa Senhora. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos acolher também, Andresa, a Amanda que está nos acompanhando aqui no violão. Amanda, bem-vinda. E assim, nós iniciamos com você, comunidade Canção Nova, o ofício da Imaculada Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai Deus vos salve, Virgem mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem anunciai Os grandes louvores da Virgem mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Deus vos salve, Virgem senhora do mundo Rainha dos céus e das Virgens virgens Estrela da manhã Deus vos salve, cheia de graça divina Formosa e louçã Dai pra essa senhora em favor do mundo Pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade Para a mãe do verbo com o qual criou Terra, terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus vos escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo morada vos deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Ponte senhora do mundo que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponte senhora em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus nos salve mesa para Deus ornada Com uma sagrada de grande firmeza Casa dedicada a Deus sempre eterno Sempre preservada, Virgem do pecado Antes que nascida, fortes Virgem Santa Do letra e ditoso de Ana concebida Sois mãe criadora dos mortais viventes Sois dos santos porta dos anjos senhora Sois forte esquadrão contra o inimigo Estrela de Jacob, refúgio do cristão A Virgem da Virgem da Virgem da Virgem da Virgem da Virgem do Espírito Santo E todas as suas obras com elas ornou Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus o salve trono No grão Salomão Arca no conserto Pelo de Gedeão Pires do céu clara Saça da visão Farro de sanção Florescente vara Deus os escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim os livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus Um salve virgem Da trindade e templo Alegria dos anjos Da pureza exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Seu real Cidade do altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve Cidade De torre esbarnecida De Davi com almas Bem fortalecida De soma caridade Sempre abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher Tão forte Ó invicta Judite Vós que alentastes O sumo Davi Do Egito Curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria Nolo Deus Toda É formosa Minha Companheira Nela Não há mácula Da Culpa Primeira Ouve Mãe de Deus Minha Oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Santa Maria Rainha Dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu que agora Venero com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo Merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora E sempre E Sem fim Amém Deus O salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao verbo Encarnado Para Que O homem Suba Assumas Alturas Desce Deus Do céu Para as Criadoras Com os raios Claros No sol Da justiça Resplandece A virgem Dando ao sol Cobiça Sois Lírio Formoso Que cheiro Respira Entre os espinhos Da serpente A ira Voz A quebrantais Com o vosso poder Os cegos Errados Vos Alubiais Fizestes Nascer Sol Tão Fecundo E Como Com nuvens Cobristes O Mundo Ouve Mãe de Deus Minha Oração Toque Em vosso Peito Busco Amores Mes Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E Alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que Eu que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da Bem-aventurança Pelo Merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai E O Espírito Santo Vive Reina Para Para Sempre Amém Rogai A Deus Vos Virgem Nos Converta Que Sua Ira Se aparte De Nós Seja em Meu Favor Virgem Soberana Livrai-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Virgem Mãe Imaculada Rainha De Clemência De Estrelas Coroada Vós Acima dos Anjos Sois Purificada De Deus A Mão Direita Estáis De Ouro Ornada Vós Mãe de Graça Mereçamos Ver A Deus Nas Alturas Com Todo Prazer Pois Sois Esperança Dos Pobres Errantes E Segura Porto Aos Navegantes Estrela do Mar E Saúde Certa Porta Que Estás Para o Céu Aberta É Óleo Derramado Virgem Vosso Nome E Os Servos Vossos Usam Sempre Amado Ouve Mãe de Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim os olhos de Vossa piedade e alcançai-me de Vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de Vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre amém humildes oferecemos a Vos Virgem Pia estas orações para quem nos guia vades vós adiante e na agonia vós nos animeis ó doce Maria amém oremos suplicantes vos rogamos Senhor Deus que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor amém obrigada por você ter rezado conosco o ofício da Imaculada Conceição que Nossa Senhora possa derramar muitas graças sobre a tua vida e sobre a vida da tua família obrigada Andresa Deus abençoe você sua família sua neném linda quero agradecer a Amanda também muito obrigada e quero me despedir de vocês nós vamos encerrando o ofício da Imaculada Conceição em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém